Olá pessoal, voltamos! Essa é a Rede Pedagógica e a Rede Pedagógica não para! Nós somos a maior rede de educadores da América Latina e já somos quase 600k, quase 600 mil aqui na Rede Pedagógica. Hoje está rolando aula de brincadeiras e jogos com a Ana Tati e eu já vou adicionar ela aqui para a nossa transmissão. Ela voltou, gente. Se você não assistiu a aula de hoje, que é gratuita da BMCC das Brincadeiras, fica comigo que já já eu vou explicar como você pode se inscrever para fazer essa aula, tá bom? Mas agora fica aqui, porque a gente vai brincar, a gente vai jogar. Ana, seja bem-vinda de volta! Estamos aqui, prontas! Ana, você está percebendo alguma coisa diferente em mim? Você está toda colorida! Eu estou toda colorida, igual você estava lá na aula. Falei, eu tenho uma blusa igual a essa que a Ana está usando, eu vou aproveitar, deixo e vou colocar, porque aqui está frio, Ana! É! Eu adorei, né? Porque você está usando uma blusa também de linha, se não me engano, e toda colorida, que parece um arco-íris, né? É verdade, é parecida mesmo. E eu também adoro essa pegada assim de roupas coloridas. É, eu gosto. E como eu disse que eu ia te desafiar na live, eu já estou a caráter colorida para a gente poder brincar. Achei muito legal a aula, Ana, de brincadeiras com a língua portuguesa, né? Além de todo o aporte teórico que você traz, que como a gente conversou anteriormente, é muito importante, né? O brincar pelo brincar já se justifica, não precisa de explicação nenhuma, né? De nada. Mas quando a gente está em sala de aula, se a gente tem um aporte teórico, a gente justifica as atividades. O que é importante também no contexto educacional, né? Eu estava até mostrando alguns livros aqui da Rede Pedagógica, em uma outra live, e eu falei da importância, né? Do planejamento. Porque, às vezes, aos olhos de quem está de fora, quem não é educador, pode parecer que o que a gente está fazendo é uma, entre aspas, simples brincadeira, né? E se a gente precisar justificar aquele tempo, aquele trabalho, né? E quem sabe até compartilhar mesmo com a família, que está observando ali a dinâmica da escola, se a gente souber, né? Embasar, correlacionar, né? Mapear essas atividades de forma que elas tenham, sim, objetivo, né? Que elas tenham um propósito, a gente cumpre muito bem o papel, né? De educador, de professor. E com as suas aulas, eu pude perceber isso. Que o professor não apenas vai ampliar o seu repertório de brincadeiras, jogos, desafios, música, como também ele tem todo o aporte teórico necessário para isso. É isso mesmo. E se houver, assim, comentários, como, às vezes, a gente ouve dos pais, mas a criança só brinca, está no fundamental, né? Os pais precisam entrar na escola e saber o que os alunos estão fazendo. Eu falo e repito isso diversas vezes. A gente, muitas vezes, precisa educar os pais também. E como fazer isso? Trazê-los para dentro da escola e mostrar o projeto, e mostrar a fundamentação dessas brincadeiras, né? Assim como em artes também, né? Eu dou aula de artes, a criança volta suja. Suja é, entre aspas, né? Ela volta manchada, às vezes, com a tinta que usou, mas é porque mostra que a escola usa tinta, né? E usa de uma forma que a criança se sente livre. Enfim, né? Então, às vezes, só trazendo os pais, uma reunião, explicando o projeto pedagógico, eles já ficam mais sossegados e entendem que na brincadeira existe muito aprendizagem. Isso é ótimo você ter falado, né? E também dessa questão da área, né? Da disciplina. Você, como professora de arte, sabe que muitas das vezes, aos olhos, assim, secular da sociedade, seria uma disciplina menos importante no currículo e a gente sabe que não, né, Ana? Não tem dessa de ser menos importante, muito pelo contrário, né? O desenvolvimento das habilidades artísticas, né? Teatro, dança, música, artes visuais do indivíduo, vão prepará-lo até para habilidades cognitivas complexas que serão necessárias no estudo de outras áreas do conhecimento, como a língua portuguesa, matemática e por aí vai, né? As ciências, né? As ciências. Isso, ciências. É. Claro. Então é muito bom a gente valorizar esse momento em que o nosso aluno está tendo aula de arte, sim. Em que o nosso aluno está brincando, sim. Está jogando. Mesmo que sejam as brincadeiras espontâneas, que também fazem parte do processo. A gente já conversou aqui outras vezes, né? Às vezes a brincadeira é orientada e às vezes a brincadeira é espontânea e todos esses momentos são importantes aí no processo de desenvolvimento das crianças. É isso mesmo. A gente não compete com as brincadeiras espontâneas, né? Porque elas são importantíssimas e elas vêm porque a forma da criança está no mundo. O que a gente tem que fazer é não se isentar da possibilidade de observar as crianças brincando, que é uma forma da gente também conhecer as crianças, entender as problemáticas que elas estão trazendo, porque elas estão sempre trabalhando com algum assunto que pertence a elas, que é da vida dos adultos, que elas ainda não entendem. Então, elas estão relaborando essas situações com as brincadeiras de mamãe, de cozinha, de médico, né? De tantas outras situações. Então, o papel do professor também é muito importante, vários educadores falam isso, de você observar essas brincadeiras e também trazer elementos para a brincadeira, né? Mesmo que elas sejam espontâneas. Agora, o curso, ele vai abarcar 100% das brincadeiras que o professor vai trazer, que as crianças também podem trazer, né? Mas não se trata das brincadeiras espontâneas. Não que não haja espontaneidade nas brincadeiras que a gente oferece, né? Não confundir isso. Não, com certeza. Eu estava falando da ciência, Érica, e de outras áreas, qualquer área, qualquer multinacional, qualquer grande empresa quer pessoas criativas. E você desenvolve a criatividade desde a infância, se você tiver essa possibilidade e tiver um olhar cuidadoso para isso, para a criatividade dentro da escola. É o grande lugar onde as crianças vão se desenvolver. ser criativo para qualquer profissão, para o cara que está vendendo pastel, para a pessoa que é médico, né? Para todas as áreas, a criatividade é básica, o que te diferencia dos outros, né? Uma pessoa sem criatividade... Não cria, né? Não cria dentro da sua própria profissão. É verdade. Nossa, no mundo dos negócios, né? Aí, nos grandes negócios mundiais, no mercado financeiro, na bolsa que seja, na advocacia, gente, é importante que o profissional seja, de fato, criativo. Esse é o grande diferencial que um profissional pode ter nos dias de hoje, né? Porque é mais do mesmo. Formação, na área do conhecimento, todo mundo tem. A criatividade, ela pode te diferenciar. E esse impulso, ou essa liberdade para a criatividade, é uma coisa que tem que ser permitida, né? Desde a primeira infância. Porque senão, eu acho até que a criança já traz muito disso consigo mesma, tá? E aí, não vou entrar aqui nesse mérito, né? Do que não é, do que é e do que não é inato. Mas, assim, ao longo do tempo, a gente sabe, eu acho que isso aqui é um consenso, né? Entre todos os educadores, que a gente vai sendo tolido, limitado. Na transição, por exemplo, da educação infantil para o ensino fundamental, a gente já perde a permissão, né? Para o brincar. E quanto mais a gente avança, menos a gente pode brincar. A gente aprende que a vida não é brincadeira, é que se a gente está brincando, a gente está perdendo tempo, está ficando para trás. E aí, quando você chega lá na vida adulta, no mercado de trabalho, o que o mercado quer de você? Que você seja brincante. E aí, você já esqueceu. E tem que reaprender, né? Nas organizações, muitas das vezes, o desafio, né? Na gestão de pessoas, é a pessoa reaprender a se soltar. É. Porque ela chega na vida adulta toda travada, né? Eu que também sou formada, Ana, em administração de empresas, né? Eu sou pedagoga e também sou administradora. Eu vejo na gestão de pessoas, nesse mercado corporativo, o tanto que as pessoas se prendem. E, às vezes, até numa questão de gênero, né? A gente também não precisa entrar nesse aspecto aqui agora. Mas parece que os homens, eles se permitem menos brincar que as mulheres. É. As mulheres ali, por causa da experiência, da maternidade e tal, ainda sabem brincar de alguma coisa. Aí, os rapazes, eles perdem a capacidade de brincar. Como se isso pudesse afetá-los, né? De alguma maneira, na própria sexualidade, enfim. E não, gente, ó, tá liberado brincar pra todo mundo, pra qualquer idade. E aqui na Rede Pedagógica, a gente brinca sempre. Isso aí. Falou bem, Ana. Né? Ah, eu adorei. Sabe, Ana, e olha, não tô falando do que eu sei, tô falando do que eu aprendo, inclusive, com você. Gente, eu fiz todas as aulas do curso da Ana, né? Na verdade, eu tenho o privilégio de acessar os conteúdos que vocês ainda nem puderam acessar. Leio todo o material que a Ana manda. Sou aluna e sou fã aqui de carteirinha, porque eu acho que, ó, aprendizado nunca é demais. É isso mesmo. E eu falei que a gente ia se desafiar. Eu quero te desafiar. Vamos fazer a brincadeira do abecedário? É. Cadê seus bonecos? Estão aí? Estão, claro. Eu também trouxe um. Ah, que ótimo. O meu tem um tambor. Muito bom. Tá vendo? É um soldadinho inglês que eu comprei quando estive em Londres pro meu filho. E como a gente tava falando, porque você falou da brincadeira, né? Do abecedário. Você vai trabalhar o ABC, você vai trabalhar ritmo, pulso, né? Você vai trabalhar ali os pares ou o conjunto, né? Fazer todo mundo junto a brincadeira. E aí eu falei Ah, eu acho que esse soldadinho aqui, ó. Pra fazer a marcação ia dar super certa. Exatamente. Ele pode fazer marcar. Não dá? Eu confesso que ele tá sem pilha porque ele é um pouco escandaloso, sabe? Quando ele apita e toca esse tambor aqui, ó. De brinquedo ele se torna um ser humaninho desagradável. Eu falo desliga esse boneco. É isso aí. Mas, ó. Acho que dá pra gente fazer o nosso ABC. É, é isso mesmo. Você pode digitar as regras? Uma das regras, né, que você citou na aula, por exemplo, vogal, consoante, como você acha que a gente poderia fazer? Vamos bater nas consoantes? Beleza. Aí o seu bonequinho pode ajudar. Será que eles estão vendo os meus companheiros? Sim, estamos vendo. Esse boneco foi feito para o lançamento do livro, inspirado. Lindo. É, em mim. Esse é o Pipi, que é muito simpático, que me acompanha nas brincadeiras. E o Astro, no vídeo. Eu só lembro da música quando eu vejo ele. É. Do Topogijo. É isso. É mais antiguinho pra lembrar. Ana, você tem esse cachecol amarelo? Ou é só o boneco? Eu acho que era a lã que ela tinha, porque eu não tenho cachecol amarelo. Ah, eu achei que já era uma referência ao Pequeno Príncipe aí de Santos e Perri, né? Não. Não tem o cachecol? É. Você quer... Então, eu fiquei de... Você quer fazer a brincadeira do abercidário? Então vamos. Quero. Eu acho que a gente podia fazer. Nem todo mundo que tá aqui na live assistiu a aula, né? Aí eles vão ficar mais interessados, vão se inscrever pra poder assistir a aula. Gente, na aula número 4 do curso ABNCC das Brincadeiras, que a Ana Tati liberou gratuitamente hoje, ela mostrou diversas variações, né? De uma brincadeira que a gente pode fazer com o abecedário. E é muito legal. A gente vai brincar um pouquinho aqui e depois ela também vai ensinar o restante de uma brincadeira que ela começou a ensinar pra gente ontem, tá? Você pode assistir a live de ontem também. Ela tá gravada aqui no feed. Se você tiver dificuldade pra encontrar, manda um direct, manda um aviãozinho que a equipe da Rede Pedagógica vai mandar o link pra você. E também o link dos livros da Ana Tati que estão disponíveis na loja da rede. Você já pode adquirir, já pode pedir o seu. Ok. Então, vamos lá. Mas é o seguinte, pega o seu boneco. Tá aqui. Ó, vamos jogar nós duas, né? Aqui ao vivo e os professores vão acompanhando. Então, o meu boneco vai bater palma e o seu também só nas consoantes. Ok? Vamos começar. E na vogal a gente não bate, né? Não faz nada, tá bom? Mas a gente fala a vogal, fala, né? Então, tá. Eu vou falar A e você? P C D E F G H I J K L M N O T Q R S T U V W X Y Z V Dupla caiu caíram todas as vogais em dupla. Engraçado, né? Na roda não acontece. Isso, né? Vai variando. Enfim. Então, tem três versões da brincadeira. A outra é... Vamos fazer uma vez? De mãos aqui. Tá, vai. Brincadeira de mão, né? Aquelas que as crianças adoram fazer. Eu amava fazer essas brincadeiras de mão. E as próprias crianças vão criando desafios, cada vez vão ficando mais rápidas, né? É uma delícia. Vamos, né? Ai, gente, faz também, ó. Vocês que estão assistindo a transmissão, não fica de fora, não. Ou me acompanha, ou acompanha a batida da Ana. Faz também aí de frente pro celular, que tá tudo certo. Se alguém da sua casa chegar e falar o que você tá fazendo? Você fala, eu tô brincando. É, ou pega alguém do lado e brinca junto, né? Isso, é. Chama. Tem criança na sua casa? Então, fala, filho, filho, vem cá, que agora a mamãe precisa aprender a fazer uma brincadeira. É isso mesmo. Tenho certeza que eles vão curtir. Esse como que é? A gente bate... No ar, a gente vai bater assim. Eu bato na sua mão. Tá. Bota as mãozinhas pra dentro do vídeo. Isso. É, assim. Ah, tá bom? Ah. Aí a gente faz assim. Bate palma. B. C. Tem que fazer o contrário. D. D. Aí o E vai mal. E. F. G. G. H. H. I. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z! Adoro, Ana! A gente tem um delay, né? Mas depois que você estiver boa, Erika, você vai treinar com o Edivaldo, ok? Vou treinar aqui. Vou desafiar todo mundo. Quem me vê assim, Ana, eu sou uma pessoa calma. As pessoas me classificam calmas. Mas na hora de brincar, de jogar e de fazer atividades assim, eu sou hiperativa. Eu quero fazer super depressa. Já estava morrendo de vontade de acelerar aqui. Gente, a didática, assim, para o ensino é lentamente, mas depois as crianças querem A, B, U, C, D, E, F, G, H, I, J, I, A, C, I, por diante. Quanto mais rápido, mais legal para ela. Ah, é. Quanto mais rápido, mais legal. Muito divertido. E essa brincadeira que rolou ontem, como foi? Essa brincadeira que rolou ontem, também tem a ver com a língua portuguesa. Porque ela trabalha com as sílabas, né? Ela vai trabalhar com uma frase que é, atirei o pão no gato. A gente vai pegar esta frase e vai cantar toda a melodia dessa música, mas utilizando só uma frase. Vixe, eu sou boa nisso, Ana. É? Então vamos lá. Sou boa nisso. Então, a gente, em vez da gente falar, ah, atirei o pão no gato, totó, mais o gato, a gente não, a gente vai usar só o atirei o pão no gato. E vai acontecendo uma coisa muito curiosa. Eu escrevi aqui, dos dois lados, para ver se eles... Ah, deu certo. Porque a Tinta ficou contrária, né? Então, eu escrevi assim, daí aproveitei que a Tinta saiu para esse lado. Então, a gente vai começar com um A, né? Ah, atirei o pão no gato. Aí a gente continua só com essa frase. Ah, atirei o pão no gato. Ah, atirei o pão no gato. Ah, atirei o pão no gato. Atirei o pão no gato. Atirei o pão no gato. Vixe, é mais difícil do que eu pensei. Atirei o... Quer dizer, a segunda sílaba. Atirei o pão no gato. 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 Pau no gato atirei Pau no gato atirei Pau no gato atirei Pau no gato atirei Pau no gato Ai que legal E assim, eu percebi que a gente Muda na verdade o ponto de início É isso? A gente começa com A, depois com Ti Depois com Orei, depois com O Depois com Pau Depois no, no gato E depois ela cai aqui de novo Então a gente, cada vez que a gente canta A gente começa com uma sílaba Essa brincadeira A gente ensina bem lentamente Não é para crianças muito pequenas Evidentemente Seriam crianças do fundo De um, do fundo de dois Eu ensino para os meus alunos Que são adultos E a gente vai bem devagarinho Eu escrevo na lousa E a gente vai vendo Só que, como eu falei As crianças e jovens Adoram desafios Então elas vão treinar E aí elas vão ficar Atirei o Pau no gato 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 E você vai verificando Se está correta Então é uma brincadeira Que tem uma destreza Cognitiva, motora da fala E aos poucos você vai se desenvolvendo Além do que você vai entendendo O que são as sílabas Olha que divertido Bem divertido mesmo É uma música que quando a gente canta De fato dá para trabalhar Essa questão da divisão silábica Que inclusive tem tudo a ver Com a fonologia das palavras Então para compreender A divisão silábica Dá para trabalhar sim Essa brincadeira Como a gente está falando hoje De brincadeiras com a língua portuguesa Quando você falou, Ana Eu achei que você estava falando Que a gente ia substituir Todas as vogais Por uma única vogal Que também é um jeito de brincar Aí eu falei que eu era boa nisso A gente fez aqui Eu fiz numa live com o Eric E a gente fez Essa brincadeira que você está falando Com a brincadeira que se chama Fernando Sétimo Que era Quando o Fernando Sétimo Usava paletó Quando o Fernando Sétimo Usava paletó Quando o Fernando Sétimo Usava paletó Paletó Usava paletó Aí a gente vai cantar só com A E faz toda a música Isso, isso O pessoal até falou aqui nos comentários O sapo É mais comum a gente cantar Com a musiquinha do sapo Mas dá para criar graus de dificuldade, né? Pode É que a primeira vez que eu aprendi isso Que você vai cantando nas sílabas Só com as vogais A, E, I, O, U E no final de tudo Você vai cantar a palavra Canda Fernandes Sétimo Osovopulutu Canda Fernandes Sétimo Osovopulutu Canda Fernandes Sétimo Osovopulutu Osovopulutu Aí cada sílaba Paletí Osu Vapelitó Ai gente, que legal O pessoal lembrou aqui nos comentários Que às vezes cantam com aquela música do sapo, né? A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la marala na laga Na lava pá parca na cá Mas caixa lá Talvez seja até mais fácil Porque a melodia é muito conhecida, né? E é muito, né? Ô, Érica, eu queria dizer que neste Essa brincadeira Ela tá aqui Nesse CD Nesse livro Que tem o CD e o DVD Que chama Desenvolvios Musicais Né? Escrito por mim Pela Maristela Que eu mostrei No começo da live, né? Que são quatro livros Que fazem essa coleção Que se chama Brinco e canto Da melhoramentos Então, aqui tá gravado No CD No CD Eu faço Eu não obedeço Ponto, né? Ponto cruz Ponto, sei lá o que Eu invento, ó Por exemplo, esse das casinhas E eles ficam nos bastidores, né? Ah, que bonito Esse aqui é feito com linha de Linha de agulha, né? É linha de costura Não é linha de agulha Não é nem com linha de agulha E você fez Você fez eles de que tamanho? Ele, então Eu não tenho ele aqui Mas é mais ou menos assim Eu tenho outros Por exemplo A capa A própria capa desse livro, né? Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo? Ai, que bonito Esse fundo todo é bordado Não sei se dá pra ver Mas ele é todo bordado O fundo branquinho Mesmo o fundo é bordado? É É bordado Tanta paciência, hein, Ana? Pois é Eu fico, às vezes, dois meses Fazendo um bordado E o tema do bordado São sempre tirados De desenhos de criança Porque eu adoro Por exemplo Esse aqui Esse também Ele vai ficando carregado Ah, nossa, que bonito É Ele é até grosso De tantos pontos Que ele tem, né? Também é tirado De um desenho de criança E as ilustrações São as fotografias Dos bordados Não é isso? É isso mesmo Esse aqui, por exemplo É Esse bordado aqui, ó Ah Ah, mas olha Deixa eu fazer uma pergunta Na hora de colocar no livro Eles extraíram só as crianças Ou depois você bordou o fundo? Não Eu bordo tudo Eu bordo tudo junto, né? Inclusive Na hora de pôr no livro Ah Nesse caso da capa, sim É É Nesse caso da capa Eles fizeram um recorde Mas aqui dentro Tem ele inteiro, né? Sempre que vai Fazer uma mudança De capítulo É Deixa eu ver aqui Larali Aqui, por exemplo Ó A mudança de capítulo Ó Ah, sim Aí tem ele todo, né? Copiou É E além do que Fez várias cópias, né? Então A Eliana Que tá aqui com a gente Na live Diz que tem todos os livros A Ana Ai Manda um abraço Um beijo pra ela Viu só a Eliana Ó Arrasou Mas acho que ela Ela tá recomendando aqui Diz que tem todos os livros Da coleção Eu também gostei demais Eliana Pode falar com ela Eliana Você é daqui de São Paulo? Como você Adquiriu os livros Isso Ela deve comentar aí de novo Ela disse que tem a coleção Eliana É Daqui a pouco ela responde Isso Ela tá falando que são Maravilhosos Muito legal Ana Dá pra fazer um Trocadilho, né? Dá pra fazer uma brincadeira Que além de ser Professora Você não é fácil não Você é pinta e borda, né? Eu pinto e bordo E a forma de Brincadeira, né? Onde é que você arruma Tempo pra isso, Ana? Me conta Ah, eu arrumava Tempo pra bordar Agora eu não bordo mais Agora Eu parei, né? E tenho outras Ocupações Mas tô sempre criando, né? Só da área Da arte E a forma que eu bordo É como se fosse Uma pintura Como se fosse Um desenho, né? Eu uso a linha Como cor Como textura Por isso que eu digo Se me perguntarem Pedir pra fazer um ponto cruz Eu não sei fazer Mas Mas eu invento Eu crio Muito bom Muito bom Que legal Que bom aprender com você, Ana A Eliana diz que comprou Todos os livros Em uma livraria virtual E eu vou lembrar Que o pessoal Que tá acompanhando Essa transmissão E que depois Vai assistir a gravação Que todos os livros Da Ana Tati Vocês encontram Na loja da rede Gente, é muito fácil É loja .redepedagogica.com.br Você põe lá na busca Ana Tati Com T Mudo Né? Como ela sempre diz Ana Tati Você vai encontrar Todos os livros A preço de capa A preço de mercado E a gente vai te oferecer Aí o melhor atendimento Mandar pra tua casa Via Correios Então, gente Dica de hoje, né? São os livros da Ana E também o curso Nós fizemos juntos A quarta aula Que foi liberada Gratuitamente Se você se inscreve hoje Você não vai acessar só uma Você já vai acessar quatro Porque as outras três Já foram lançadas Anteriormente Pela Ana É muito material Gratuito pra você E se você puder Adquirir o curso completo Eu também super recomendo Porque o curso Ele vai muito além São muitas aulas Muitos vídeos E ao final, inclusive Você vai ter um certificado De 60 horas É pra você colocar No seu currículo Pra você dizer Com a boca cheia Que foi aluno Foi aluna Da Ana Tati Assim como eu Que tô ligada lá no curso A BNCC Das Brincadeiras Ah, eu vou convidar também Vou puxar a sardinha Pro meu lado Porque são Em torno de 80 Brincadeiras Diferentes Brincadeiras que vão também Trabalhar Com a nossa Formação Da nossa cultura Ou seja Brincadeiras que vêm De Portugal Brincadeiras que vêm Da África As brincadeiras indígenas E de muitos outros países A gente deu uma Uma circulada Entre os cinco continentes Então é muito bom Porque Esse tipo de brincadeira Você vai brincar De uma brincadeira Que é da região Do Congo Ou Uma região Sei lá Moçambique Da África Puxa É um gancho Pra você Estudar Já que Que tá inclusive Na base A importância Da gente estudar Essas raízes Que nos formaram Já é um ponto De partida Pra você Estudar Aquele determinado País Porque a gente fala Em África Mas a gente não pode Falar em África África são países Completamente diferentes Com costumes Diferentes Línguas diferentes Mas aí você pega Uma brincadeira Como inclusive Está em uma Das minhas aulas Que é de Marrocos E aí você estuda Aquele povo Aquela Aquela cultura Aquela comida Aquela vestimenta Dos costumes A localização No mapa Então Isso também Cria esse Esse gancho Com a geografia Com a história Então Eu acho que Eu acho não Eu tenho certeza Que você vai sair Do curso Sabidinho Não só Que bom Não só de brincadeira A Janaína A Janaína Que tá aqui Na transmissão Com a gente Gente Janaína É muito sortuda Ela faz parte Aqui da rede E ocupa espaço Aqui ó Tô lembrando dela Só de ver o comentário Eu já lembrei De quem se trata A Janaína Silva Um beijo pra você A Janaína Ana Presta atenção Ela Ela ganhou seu livro Ela ganhou seu livro E muito animada E muito animada Também Então um grande abraço Pra você Menina sortuda Sortuda Ganhou o livro Também Que ela já vai receber Lá na casa dela Tirou foto Com a camisa Da rede pedagógica Mandou pra gente Janaína A gente vai publicar Sua foto Aqui no feed Que bom Que você faz parte Da rede E que bom Que você tá no curso Da Ana Tati E que bom Que você gostou Do livro Tá vendo Só aluna completa Ai Ana Muito bom Ô Erika Eu também te agradeci Porque eu agradeci Só ao Edivaldo Mas eu também recebi As camisas Ah eu sei Que comara em você Já dei uma live Com a camisa E vou gravar aulas também Vestindo a camisa da rede Obrigada Ai que legal Que legal Ela é preta né Mas a logo É coloridinha Assim do jeito Que você gosta Não Eu adoro preto Ai tá vendo É Adoro Que bom Ana Adorei Nossa aula De hoje Brincar com você Estar com você Se não me engano Isso é até uma letra de música Adorei Brincar com você Estar com você É sempre muito divertido Aqui na rede pedagógica A gente fazer essas transmissões Espero que em breve Também a gente possa estar Num ambiente só Juntas A gente fazer uma transmissão Assim lado a lado Brincando de verdade Vai ser legal né Nossa Nada como uma relação Próxima Vai ser super legal mesmo Bem divertido E vou reforçar aqui o convite Todos vocês gente Que estão na live Esse curso Ele não tem pré-requisito É um curso desenhado né Para professores né Aqui na rede pedagógica A gente agrega muitos professores De educação infantil E anos iniciais do ensino fundamental Mas é um curso que todo mundo pode fazer Você que é educador na sua comunidade Que tem um projeto social Que faz um trabalho com criança Que é contador de histórias né Você é pai e mãe Que quer se aproximar aí dos seus filhos né Com atividades interessantes Pedagógicas Criativas Todo mundo pode participar Desse curso Que se chama A BNCC das Brincadeiras Que foi elaborado E que é gravado Pela Ana Tati Que como ela já se apresentou aqui Ela é especialista gente Ela tem muitos anos de experiência Ela desenvolve pesquisas Nessa área de jogos e brincadeiras E no curso A gente amplia o nosso repertório A gente aprende diversas brincadeiras Pra levar pro nosso ambiente educativo Ou pra sala de aula E temos também Todo o aporte necessário Todo o aporte teórico Porque ela traz muitos autores Ela traz muita leitura Pra enriquecer a nossa prática viu É o brincar pelo brincar E o brincar que não é só brincadeira né Então tem tudo junto nesse curso Você não pode perder São quatro aulas gratuitas Que ela oferece Pra todo mundo Sem compromisso Mas quem quiser E eu tenho certeza Que você vai querer Pode já comprar o curso também Tá? R$200 é o preço do curso da Ana Tá muito barato Porque você pode parcelar Em quatro vezes sem juros De R$50 E você ainda ganha Uma camisa da rede pedagógica Vai pagar só o frete Pra receber por Correios Assim como muita gente Já comprou Já recebeu Vem fazer parte Do curso A BMCC Das brincadeiras Porque ele é a cara Da rede pedagógica Obrigada Ana Imagina É a gente que agradece mesmo Então tá Porque é uma riqueza Ter você aqui com a gente Ana Esse é um ambiente Que agrega muita gente Do Brasil E do exterior Já tô aqui Vislumbrando esse curso Quem sabe também Traduzido pra outros idiomas Afinal de contas As brincadeiras Elas são universais E você traz aí Brincadeiras de contextos De outros países Continentes A gente dá a volta ao mundo Sem sair do lugar A gente Brincando Então realmente Vale super a pena Ana Muito obrigada É muito bom ter você aqui Aos sábados Com a gente Valeu Demais Show de bola E eu vou deixar a palavra Com você Pra que você possa Encerrar a apresentação Pra que você possa Convidar o pessoal Pro curso Fica à vontade Tá bom Ah, já vou agradecer Todo mundo que participou E assistiu a aula Quem não assistiu Como a Érica falou Pode assistir depois E vou convidar Reforçar o convite Que a Érica já fez Também Mas a gente pode De fato Se aprofundar Nas brincadeiras Como eu falei São brincadeiras Diferenciadas São brincadeiras Que atingem Muitas idades Né Assim Desde os Três anos Dois Tem Um foco Assim Bem importante Para a passagem Da educação infantil Para o ensino fundamental Que é um período Crítico É um período Onde a criança Passa Fica sentada Muitas horas Na carteira Conteúdos E eles são Muito crianças Ainda Então Quando a gente escreveu Esse livro Brincadeiras Para tirar o bumbum Da carteira É literalmente Para a gente Levantar o bumbum Da carteira E balançar O esqueletinho Sabe Para Para a gente Se aproximar Mais da criança Né E agora Os jovens Adoram as brincadeiras Né Você pode estar dando aula De outras disciplinas Você para um pouco Você brinca Né Com esse repertório Você pode escolher A brincadeira Que tem a ver Com a sua aula Com aquele momento Com aquele contexto E você adulto Precisa voltar a brincar Isso aproxima Né Essa linguagem É fantástica É a linguagem Da espontaneidade A linguagem A linguagem Que fala da gente É Eu acho que é É formador Né Formador Dos sujeitos De nós Pessoas Seres humaninhos Então Vambora Vem comigo Vamos brincar Vamos brincar Gente Hoje a gente aprendeu Brincadeiras do ABC Né Brincadeiras com a língua portuguesa E lá no curso Você não vai encontrar Só a brincadeira do ABC Você vai encontrar A brincadeira De A a Z Tem muita brincadeira Para vocês Um beijo pessoal Até a próxima Ana A satisfação Está aqui com vocês Sempre Muito obrigada Por fazer parte Da rede Essa rede Que é a maior Rede de educadores Da América Latina Eu que agradeço E também quero mandar Um beijo Para todo mundo Que participou E eu consegui ver O nome de uma pessoa Que me conhece Que chama Cecília Também quero mandar Um beijo Para ela Lá do Rio de Janeiro Opa Beijo Para a Cecília Aqui do Rio Beijo também Para o pessoal Aqui de Rondônia Que está assistindo A gente Pelo perfil Aqui ó Alunos especiais Um beijo Para todos vocês Vocês são show de bola Tchau pessoal Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau